Me Sinto Contente Me Sinto Feliz Me Sinto Muito Feliz Me Sinto Completamente Feliz Posso Dizer Completamente Feliz Posso Dizer Completamente Feliz Me Sinto Contente Me Sinto Muito Contente Me Sinto Completamente Contente Posso Dizer Completamente Contente Me Sinto Completamente Contente Posso Dizer Completamente Contente Me Sinto Completamente Contente Posso Dizer Completamente Contente deixa seu like e compartilha o vídeo Giaisqueira Obrigado.